Música Já comprou o presente de mãe? Claro, o meu é de estourar a boca do balão, viu? Tão vindo, isso é milagre que é o meu. Feliz dia das mães! Meus lindos, olha que presente bacana. Olha aí, olha uma cartela de Totolete, outra cartela de Totolete. É, mas tá me limitando, né? O que é, mas? O time deu que a ideia era minha. Mas o ar, o importante é que são duas cartelas seladas e mais importante ainda, o acumulado vai sair pra quem levar o primeiro prêmio. Olha, eu tô rica esse. Olha só, no primeiro prêmio tem um Pola Cross, um Pola e mais 110 mil reais do acumulado extra que vai sair pra fazer a alegria da mamãe aqui. E ainda tem uma moto CG de 160 Stark no segundo prêmio e mais outra CG de 160 Stark no terceiro. No giro da sorte tem um iPhone 14 no quarto, mais outro iPhone 14 no quinto. 5 mil no sexto, 5 mil no sério. Acabou, acabou não, que ainda tem 20 prêmios de 500 reais na roda da sorte. É presente pra mãe e pra família todinha. E o aí, o melhor presente foi o meu. Sai daí, menino de bigode, o meu foi melhor. Calma, meus filhinhos, esses carros são zeros mesmo. Claro, mamãe, Totolete do time, mero, mero, não. Aqui é zero, zero e meio, olha aqui o valor da cartela. Vixe, é mesmo, olha. Ei, pequeno Biscuito, e pra ficar mais fácil ainda de ganhar, só concorre as caras pelas seladas. Assim é bom demais, agora eu sou a mamãe mais feliz do mundo. Calma, meus pertinhas, porque a maior premiação do dia das mães... É o Totolete da... É o Totolete show, é o Totolete show!